O tema da nossa conversa hoje é a Cantiga do Bandido. Todos conhecemos a canção popular açoriana. O Vieira, o Vieira deu à costa, Ai, deu à costa e ao Medina também deu. Ai, deu à costa e ao Medina também deu. Quando o Primeiro-Ministro e o Presidente da Câmara de Lisboa estiveram recentemente na comissão de honra de Luís Filipe Vieira, depois de terem pertencido à antorraja de José Sócrates das Duas Umas, ou são dotados de uma estupidez tal que os impede de ver o que estava à vista de toda a gente, o que não um estúpido acredita, ou querem fazer de nós estúpidos, convencendo-os de que não sabiam aquilo que todos não podiam deixar de saber. Ou seja, que dois mais dois são quatro. Mas os culpados não são Sócrates nem Vieira, mas quem os elegeu bem sabendo o que eles eram. Até porque Sócrates e Filipe Vieira, honra que seja feita, nunca fizeram sequer questão de esconder o que eram e ao que vinham. Ao contrário do que para isso se houve, o chego é o sintoma de uma doença muito mais grave e contagiosa do que a Covid-19. Mas não é a doença. A doença é a corrupção que se apoderou de todo o tecido social e de todas as instituições portuguesas, sendo as variantes PS e PSD as mais contagiosas e os principais veículos de transmissão do vírus. A doença é a corrupção que se apoderou de todas as instituições portuguesas.